Salve! Ha ha! O seu desejo é uma ordem. Senhoras e senhores, hoje vamos falar sobre a advertência Santuário. Estão todos prontos? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre, e para esta casa muito importante. Muito bem, vamos falar sobre o Santuário. Será mesmo que precisamos estar em qualquer lugar para fazer o ritual Pateworking? Ou podemos estar, de repente, em um ambiente ritualístico específico para tal ritual? Essas questões, entre outras, vou tentar... vou tentar não, vou procurar responder a partir deste entendimento. Vamos dividir em duas partes, em dois polos, né? Vocês já repararam que tudo são dois polos. O masculino, o feminino, o negativo, o positivo. Dois polos, dois caminhos. Um interno e o outro externo. Vamos falar sobre o interno primeiro. Ao seu ambiente, ao que seria o seu ambiente interno, é a sua própria energia. É o que você emana de você mesmo. O que há dentro de você. O que há, predominantemente, dentro de sua energia vital. O que corre no seu sangue. Qual é a energia que corre no seu sangue. E o que emana para fora, em forma de eletromagnetismo. O eletromagnetismo é aquela energia que vem do coração. Tem o coração como base e emana de forma... Se forma praticamente um círculo, mas não um círculo. Seria como se você fosse o centro de uma maçã. E essa energia seria a maçã. É uma observação material, né? O seu coração seria as sementes da maçã. E o formato da maçã seria o trajeto em que a sua energia percorre. Então, ela sai de seu coração, ou seja, do seu interior, e emana a sua volta. Fazendo o mesmo formato da fruta. Ok. Então, temos o lado interno. Que podemos colocar como o polo feminino da questão. Como é o seu santuário? Como é o seu santuário interno? O que você está criando? O que você está trabalhando? Qual a energia é predominante? A partir de sua internalidade para a externalidade, a manifestação. Porque quando você manifesta qualquer tipo de comportamento e qualquer tipo de verbalização, é porque interno já é algo constante, é algo sólido. Não tão literalmente assim, mas dá para se ter uma ideia do que se trata. Sabendo então o que há internamente, o que há externamente, será que o seu ambiente onde você está produzindo, onde você está trabalhando, onde você está exercendo, praticando a sua magia, é propício à sua magia? O seu ambiente facilita a magia ou ele dificulta? Há esses pequenos detalhes, mas que não é algo tão importante, apesar de ser algo a se considerar. Se você está em um ambiente religioso, por exemplo, se você está em um ambiente religioso onde a predominante energia é a energia da luz, haverá uma certa dificuldade se você quiser emanar, exalar, pode-se assim dizer, exalar a energia vermelha, a energia da liberdade. Onde uma energia é baseada pela ordem, a energia vermelha já é baseada na energia da liberdade, do caos. Então, um ambiente onde há muita religiosidade branca, ou seja, energia de luz, você terá certo desconforto, no mínimo, um certo desconforto ao querer trabalhar com a energia vermelha, ou a energia negra, a energia das sombras. Então, entende que o ambiente influencia, mas não é algo tangível. Assim, a gente enxerga, a gente se percebe num ambiente, a gente pode até sim sentir a energia do ambiente, diferente, mas o que vai predominar mesmo é o fato da sua crença ser interferida por tal energia. Se a sua crença, por exemplo, nos daimons, tiver interferência, quer dizer, se a energia branca for contrária à energia do daimon que você quer trabalhar, você terá um certo, uma certa dificuldade. Mas não que será impossível de praticar a magia naquele local, mas a dificuldade será maior. Entenda que o santuário, ele está aí para facilitar a sua magia, para facilitar a sua prática. Enquanto que em ambientes desprovidos da energia a qual você está praticando, a qual você está trabalhando, ele pode dificultar o processo. Internamente também, se você é alguém muito... Vamos usar as energias comuns, que hoje em dia é pregado. E sempre foi, mas a gente sabe que há uma certa hipocrisia também. A energia branca, a energia da luz, é pregada ultimamente. Desde criança entendemos que a energia branca é a energia do bem. E temos isso enraizado na nossa essência, no nosso coração, que emana, de alguma forma, que emana em nosso eletromagnetismo. Então, o nosso santuário tem registrado essa convicção, essa crença. E aí começamos, então, a trabalhar com as energias vermelhas, ou as energias das sombras, a energia das trevas. O que vai acontecer? O seu santuário não está de acordo. Entende? Não o ambiente em si, nesse caso. Nesse caso. Mas, internamente, pode estar havendo uma... Está havendo uma interferência, uma dicotomia. Não achei a palavra ainda. Mas vocês entenderam que há uma... Uma falta de alinhamento de energias, nesse caso. Então, no caso interno, você vai ter que trabalhar as suas convicções, as suas crenças. E no caso externo também, as suas crenças, as suas convicções, elas terão que adaptar-se. Ou terá que ser feito um esforço maior em questão de energia. A sua energia será maior, mais consumida, maior consumida, em casos de que o ambiente não for... Em caso de que o ambiente não for propício ao ato, à prática, ao trabalho em questão.